Nossa, mano, se eu der um misclick aqui, eu vazio meu WhatsApp. ...dustância, chutou por cima. Rune, você é Rune, você é Rune. Vamos, Jandrei, vamos, Jandrei. Bundinho do pai, pega bundinho do pai. Jandrei coloca o Palmeiras numa situação extremamente complicada. Quem que vai bater agora? A situação é a seguinte. Se o São Paulo fizer, o São Paulo está nas quartas de final da Copa do Brasil. Música, Thiago, velho, cala a boca. O São Paulo consiga alencer seu ar que enrola a área de quatro. Ó, se eu fizesse a cabada, isso, Luciano, quem que vai bater? Vamos, Igor, é você, se consagre. Vamos, Igor. Gigante, Igor. Ele tá nervoso, velho. Tô sentindo, mas ele é o Igor. Igor Pogues. Vamos, Igor. Pra trocar o São Paulo e na salta de final. Sou caro, irmão. A colega é que o pai precisa fazer um milagre. Vamos, Igor. Vamos, Igor. Você treina a pênalti, Igor. Igor Pogues. Matheus. Uuuuh! Caralho! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, que sensação boa. Ai, meu Deus do céu. Ai. Vambora, chá de caralho. Vambora, vambora, vambora. Ganhamos essa porra. Ai, meu Deus. Tô nervoso. Ai, mano. Que, meu Deus do céu. Parecia Corinthians, essa porra, ganhando no sofrimento, cara. Tchau, tchau.